Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vim aqui fazer o vídeo pra vocês De alguns produtinhos da Avon que eu esteja... Alguns aprovando, alguns não aprovando, tá bom? Então tem tudo isso de produto aqui, ó Tem bastante esmalte, eu não vou mostrar todos eles, mas são Meio que os produtos da Avon que eu mais tenho, que eu mais gosto Mas antes pra mostrar pra vocês, a minha unha é o da Anna Hickman, Copacabana, tá? E esse preto é um craquelado da Finaflor, eu não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês Então vamos começar, vou começar por esse perfume que é o... Nossa, minha mão tá suja Tô fazendo dois vídeos hoje, tá gente? É o Petit Lavande, que ele é muito bom, já tô no meu segundo vidrinho e eu super recomendo ele pra vocês Pode vim comprar E não é caro, é no máximo 30 reais, eu acho Aí tem esse que é o Circuit Fantasy também da Avon, todos aqui é da Avon Que eu vou falar Avon o vídeo inteiro, tá? Então desculpem Porque a mania tem esse chaveirinho, ele é muito bom também Super recomendo Deixa eu comer um chocolate Essa sombrinha da Avon Cor beige romance Muito boa, recomendo ela pra vocês, ela até que dura bastante Deixa eu ver o swatch aqui Ó, ela é assim, ela é super bonitinha Tem um... é... Batom da Avon, cor nude Esse daqui eu não aprovei pra vocês Pelo menos essa cor eu não aprovei porque Esse daqui ele não dura, ó Ele é assim, ele é retrátil, tá? Essa cor aqui eu falei assim Nossa, eu vi na revista Ela falou assim, nossa, eu tenho que comprar essa cor Só que vem essa, gente Então assim, eu não gostei E não dá cor nenhuma, só dá brilho Então eu não gostei E não recomendo vocês comprarem Pelo menos essa cor E tem a cor pink Que eu pretendo comprar pra falar pra vocês Se é por causa da cor ou se é por causa da coleção mesmo Aí tem esse daqui Que é um perfume que é o Blue Rush Intense Da Avon também Esse daqui era da minha irmã Mas aí eu roubei dela E ela tava aqui, ó Quando ela me deu Tava aqui, já tá aqui E é menos de três meses que eu tô com ele Então eu tô usando todos os dias E ele é muito bom Tá, esse daqui Ai, nossa Caiu a tampa Mas, nossa Pensa num cheiro gostoso é esse Nossa, eu amei esse perfume Cadê? Esse Ele é bem grandão, assim Não dá pra levar muito em viagem Mas eu levaria Porque ele é muito bom Então não adianta Eu levo Aí tem esse pó sol aqui Que meio que não tem nada a ver Mas enfim É esse pó sol Que é hidrata e fresca E prolonga o bronzeado Do Panthenol e óleo vera É esse daqui Ele é muito bom Você vai pra piscina Passa o produtor e tal Depois quando você tá em casa Já, já Sei lá Vai pra piscina Vai pra praia Que seja Aí você Já tomou banho Não vai mais voltar pra água Passa ele Ele age bastante na pele Mas é por um bom motivo Eu amo ele Ele é assim Ele é gelzinho Mas também tem creme Eu acho Ele é verdinho Assim, ó Deixa eu pegar um pouco Ui Ele não é muito verdinho Ele é um verdinho claro Assim, ó Nem dá pra ver muito Tá Eu já fui pra piscina Eu ainda não passei ele Mas eu vou passar Deixa eu pegar pra piscina Aqui na minha casa Aí tem o gloss Que é o Extra Lash Da Avon Esse daqui É a cor nude Não vai focar Mas enfim É esse Ele é um gloss Muito lindo Muito lindo Mas o que eu não gostei dele Fala que Ele não é pegajoso Ou alguma coisa assim Mas assim Ele pega e não pega Sabe quando tipo Sei lá Eu não sei desse fraco Se ele pega Se ele é peguente Sabe Que ele fica na boca Grudento Eu não sei Deixa eu só pra vocês Porque às vezes ele pega Às vezes ele não pega É muito isso nesse gloss Ele tem um cheiro gostoso Mas Pelo menos Essa cor aqui Eu não recomendo Porque eu não gostei dessa cor Mas talvez você goste Você é você, né Então cada um tem seu gosto Tem esse batom também Que é a coleção Summer Bronze Que é a cor Pêssego Tropical Será que vai focar? Não vai focar Não vai focar Mas enfim É esse daqui Eu não gostei Porque ele não dá Tipo assim Imagine uma boca Dessa cor, né Gente Não ia dar certo Porque esse daqui É o batom branco Mas assim Não serve pra nada Porque ele não tem utilidade nenhuma Ele só dá esse brilho Imagina esse brilho na boca também Não dá certo, né Gente Parece o swatch das sombras Aqui é das sombras Aqui é do batom Parece a mesma coisa, né Então Meio que sem utilidade Mas tudo bem Eu gostei E tal É porque ele Ele faz um pouco de meleque Assim Ele não é tão É Firme Na bala Aí tem mais que tem Tem um gloss Esse daqui Que é a cor Chocolate Fung Chocolate Fung Não sei Nunca sei decifrar Esse daqui Eu recomendo Aí tem esse também Que é a colação Glaze Wear Que é a cor 10 Rosa Pêssego Ele não vai focar Mas enfim Esse daqui Eu também super recomendo Na verdade Esse daqui não é gloss Todos esses que eu vou mostrar agora Não são glosses Eles são batons líquidos Então Tem gente que confunde Mas daqui não é gloss É Batom líquido Eu vou fazer o swatch de Alguns aqui Eu vou fazer o swatch de 3 Porque eles são Bem Fortes assim As cores, sabe Fica a cor real, ó Tá vendo Esse rosão Que é a cor Boca luminosa Esse que é a cor nude Da coleção Glaze Wear Shine Esse daqui Ele não fica Tanta cor Porque por causa Da cor dele É nude Mas enfim É esse E tem esse Que é a cor Malva Que também é da coleção Glaze Wear Shine E ele também Dá bastante cor Afinal de contas Esse daqui é um batom Né, gente Não gosto Tem um delineador líquido Da Avon também Tudo aqui é da Avon Já contei de falar Que é a cor verde metálico Ele é muito bom O pessoalzinho dele é bem fino Essa cor verde aqui Eu gostei Eu achei ela bem bonita E tal Mas tem a cor prata Depois em outro vídeo Eu mostro Ao longo do canal E tipo A cor prata Eu não gostei Porque Ele não dá cor nenhuma Não dura nada Aí tem esse batom Da Avon também Tudo aqui é da Avon Já que eu sei de falar Para Estou usando com isso Que é a cor Grape Uva Eu gosto muito da cor A única coisa Que eu não gosto É que ele faz Meleca demais Ele não é firme Na bala Tipo assim Ele faz Eu não sei Tipo Quando ele chegou assim Tipo Eu pedi E tal Quando ele chegou Eu falei Nossa Meu batom é lindo Lindo Amei meu batom Mas tipo Depois gente Ele faz sujeira Demais Olha pra isso Nossa A única coisa Que eu não gostei É que ele meleca demais Mas assim De resto Ele é muito bonito Amei Não foi dinheiro Jogado fora E Tem esse batom aqui Que é a cor Coral Que é a coleção Perfect Wear Cor coral Tipo assim Vamos dizer Que o batom Tá destruído Né Esse batom aqui Ele tá solto Olha só Que nanjinha Eu vou fazer Um site aqui Só esse batom Que tá descuidado Tá gente Porque eu tenho Minha irmã Tem outros E os outros Elas são super Cuidadinhos Assim Então Essa cor aqui Do meio Então O problema É só com esse batom Mas Enfim Aí tem o Último Que é o Gloss Que é a cor Cereja Cintilante Cintilante Tá Ele é assim E por último Eu tenho os esmaltes Aqui Que eu tenho Esses esmaltes Aqui Ó Vou devolvar tudo São esses Os esmaltes Que eu tenho Todos eles Eu gosto Eu gosto Desse daqui Que é a cor Musa Eu gosto Desse que é a cor Abusada Gosto desse Que é a cor Rasteirinha Gosto desse Amo esse Que é a cor Picolé O Sedução O Fashion Que é sombrilhinho O Belíssima Segunda De paetês Tem vários aqui Tem muitos esmaltes Tem o biquíni Que esse biquíni Aqui eu amo ele Eu uso ele direto Tem esse roxo aqui Que é o flagra Tem muitos aqui Muitos Nesse Muitos 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 Esse daqui São todos da Avon Mas ainda tem mais Hum Delícia Então Essa é a minha opinião Sobre os Ah Esqueci de um Que é esse daqui Esse glosinho Da Avon Cola Trend A cor Coral Fantasia Não vai focar Não vai focar Mas enfim É esse A única coisa Que eu não gosto É que ele Ele é muito Gosmento Sabe Tá vendo E ele não dá cor Ele só dá um brilhozinho mesmo Então pra você dar pra sua filha pequena Que é maquiagista É muito bom Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Clique em gostar aqui embaixo Se você gostou Se inscrevam Curtam a página no Facebook Sigam o blog Tudo isso que vocês já sabem Um beijo E tchau